Gente, a receita de hoje tá maravilhosa! É um caldinho de aipim, ou macaxeira, ou mandioca. Eu não sei como vocês chamam a necessidade de vocês, mas tá uma delícia! Eu fiz com assém com osso. Você pode fazer com qualquer carne. Carne moída, carne de sol, carne seca. Eu fiz com assém com osso, mas tá uma delícia, gente! Vamos conferir a receita? Vê o passo a passo? Então, vamos lá comigo! E eu já vou começar fazendo esse caldinho de mandioca fritando a carne. Eu tô usando aqui assém com osso. Eu vou fritar bem essa carne e depois eu vou temperando. Eu já vou acrescentar aqui um tiquinho de banha de porco. E uma colher cheia de alho triturado. Vou colocar também aqui, ó, pimenta moída na hora, dentro do reino. E duas cebolas pequenas, picadas grosseramente. Vou acrescentar aqui, ó, duas pimentas de cheiro. Adoro essa pimenta de cheiro. Em tudo que eu faço. Já vou colocar aqui, ó, uma pontinha de açafrão, que eu quero esse caldo um pouco colorido. Aqui, dois tomates picados com semente e tudo, né, gente? Vamos mexer mais um pouco. Eu gosto desse caldinho de mandioca, mas amarelinho, então... Por isso que eu gosto de usar o açafrão. Vou acrescentar aqui também um tiquinho de sal. Eu acerto no final, se precisar. Um tiquinho de tempero completo. Chamechurre. E vamos mexer mais. Com esse friozinho que tá chegando, com um caldinho de aipim, é tudo de bom. E agora, minha gente, eu vou colocar água. Bastante água. Que é pra essa carne cozinhar bem. Que eu quero ela desmanchando. Eu vou deixar aqui, ó, 30 minutos na pressão. Vai dar um cheiro maravilhoso já aqui dentro. Prontinho. Vou tampar. Pra já eu volto. Já cozinhou, gente, ó. Agora eu vou tirar daqui da panela pra desfiar. E vou colocar a mandioca aqui dentro pra usar nesse mesmo caldo. Já tirei toda a carne. Vou ligar o fogo novamente. E vou acrescentar a mandioca pra cozinhar. Vou colocar mais água. E vou tampar. Deixar mais uns 15 minutos. E volto com a receita. Opa! Gente, já cozinhou a mandioca. Agora eu vou deixar esfriar e bater no liquidificador. E já voltar aqui com a mandioca batida. Eu troquei de panela, pessoal. Porque tá quente. Aquela panela é muito, muito alta. E muito grande, né? Essa aqui tá melhor. Olha que caldo lindo que ficou, gente. Agora eu vou colocar a carne desfiada. Gente, num friozinho desse é tudo de bom. Caldinho desse de mandioca com carninha. Nossa, é tudo de bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Por último, eu coloco o restante. E vou deixar ferver um pouco. Olha só, gente. Que maravilha que ficou. Vou colocar o restinho do cheiro verde. E agora é só desligar e degostar essa maravilha. Com a torradinha, gente. Faz toda a diferença. Agora é só passar para a vasilha para mostrar para vocês. Agora, gente. Vamos provar essa delícia. Com a torradinha, tudo de bom. Delicioso. Com a torradinha. Bom demais, gente. Sensacional. E aí, gostaram da receita? Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Porque assim vocês não perdem nenhuma receitinha gostosa igual a essa. Tá, gente? Então, um beijo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui!